Aqui eu só saio, vou olhar o que eu fiz agora por hoje, que você viu. É assim ó, cadê o que eu fiz dar uma olhada? Cadê o que eu fiz dos homens? A gente comandou tudo, né? Olha, mais uma coisa, só pra vocês chupar uma olhada. Cadê o que eu fiz dar uma olhada? A gente veio com a olhada, desculpa esse louro, mas tô aqui pra fazer companhia e vou conversar. Que tal, vamos ver aí. Eu e meu parceiro, sempre sempre empolgou, vão na propósito recusar meu. O Luís que dá uma bote, o sangue se molado. Se não vieram cada que bate, bate com a boca, você joga de cima pra baixo. Tá sentado, rapaz, cara? Tá sentado, rapaz, cara? Tá sentado, rapaz, vai, vai, vai. Você acabou, rapaz, cara? Tá sentado, rapaz, cara? Tá sentado, rapaz, cara? Vai, vai, vai. E a primeira rotineira. Eu e meu parceiro, já pisava e eu tô com a propósito recusar meu. O Luís que dá uma bote, o seu sexo malar. E a primeira rotineira, você joga de cima pra baixo. Você tá burra, rapaz, cara? Você tá burra, rapaz, cara? Você tá burra, rapaz, vai, 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 vai. Piranha, safada. Piranha, safada. O cara não descobriu esse louco que é uma maneira. Piranha, safada. Piranha. Piranha, safada. Chefe, 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 che Eu não perco sem pena, eu vou lembrar, vai, sabe esses dias que minha corda te resseca? Muito louco, não, não, sua boca tá cheia de louco, e a cachorra tá, tá onde? Que é o dia que a notinha trouvou conta de mim, eu digo assim, eu tava a rapa espiando em esse louco, e o meu tostilho, sabe aonde é a gente, sabe aonde? Que é a gente zoar, um whisky é da gente, com o quando eu voar, o gol que canto, o amor eu quero ser, vai rolar Para, 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 para Sozinho nunca, sozinho nunca, sozinho nunca, sozinho nunca, sozinho nunca, sozinho nunca, e essa aqui eu tô mandando pra se não vier aqui pra o sol que ela aproveita cada maneira pra se não vier aqui pra o sol que ela aproveita cada maneira da pra se não vier aqui 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 Deixa ela pensar que o Júnior é louquinho Deixa ela pensar que eu arranho meu sapatinho Deixa ela pensar, mas eu chamo ela, chamo ela Mas vai dar uma coisa que passa Vou bem devagar, mas vai dar uma coisa que passa Vou bem devagar, mas vai dar uma coisa que passa Vou bem devagar, mas vai dar uma coisa que passa É por isso que eu tenho que ouvir assim Para essa tia não bota ativo Viva o fome, rolando vários pecos Só no motivo o volume escutado Vire e reje, o jeito que eu não estou Hoje eu tô marido demais Colore essa raiz, peguei de satisfação Para essa energia do plantar junto Colore essa raiz, peguei de satisfação Para essa energia do plantar junto Colore essa raiz, peguei de satisfação Para essa energia do plantar junto E se ela sentir prazer Na língua ela se corta Colore essa prazer Se ela sentir prazer Com uma essa energia do plantar junto Para essa energia do plantar junto Colore essa energia do plantar junto Colore essa energia do plantar junto Aba! 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 Vou te dar meu papo reto. Batei o pano do talento. Eu quero escutar! Só a cozinada do rei amor! Aba! 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 Gente, calma a hora, eu tô fazendo um vídeo do meu Instagram, temos um milhão e meio de pessoas que se lembram agora, mas não é, então eu quero um grito, diretamente de Belém, para o mundo, gente, todo mundo, o que eu quero aprender? Arribar, eu não consigo, eu sou muito burra, me dá uma dica, tipo, se eu for quando eu vou terminar alguma coisa, qual é a dica? A dica é olhar para as coisas e vai tentar levar as coisas. O que você quer saber? Vai, né? O que eu quero é um papo reto, escuta o que eu vou falar, turma ligada para o vencedor, era o que era que tiver que eu falar, Muita calma nessa hora, malvinha não se espalha, era o show deles e o ouro, juntou com a Thaís Riata, eu tô na minha pegada, você tá no estilo, é no cara de bichão, com o enfeite, eu tô no estilo, eu vou te falar um papo, eu não tô de roteira, a mamara pulou, mas não é, então eu sou. Eu ainda consigo? Eu acho que sim. A dica é olhar para o vencedor, eu vou te falar um papo, eu não tô de roteira, eu 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 tô de rote Se eu cantar então, ó, quando eu chego aqui em Belém, a primeira música que eu canto, eu tô viciada É assim, ó, como que é, meu amor? Não, não é essa, é a do que eu cheguei Cheguei, 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 cheguei Eu tô bagunçando a bola toda Fica assim, cara, eu quero a bola aqui Cheguei, 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 cheguei Prefeito Seem Ator a bola Chequei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Tu não tem nada pra fazer, fica nessa the mia, life with me, life my girl the mia, life with me, life my girl Pensa aqui Pensa aqui Oh oh wait p Hi it up now that up I Ouvir no chão, ouvir no chão, ouvir no chão, ouvir no chão, ó É o ouvinte do melhor Pra geral curtir, ela joga o corpo pro alto Não dá pra resistir, nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom, mas vai ser só minha bebida Mostrando seu louco, eu vou de novo Ouvir no chão, ouvir no chão, ouvir no chão A Taizinha tá santo no fruto Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eu vou mandar gravir, bater, bater Eu quero ver o povo vencer Fecha o país, fecha o país Eu vou mandar gravir, bater, bater Eu quero ver o povo Já chega, já chega, já chega Agora, sempre quando eu faço isso A festa, a gente comanda, né? Então esse palco é muito grande pra gente Não é? Eu quero duas mulheres pra eu dançar com esse louco Duas mulheres E duas horas pra eu dançar comigo Loura, você quer dançar a loura? Então vem Vem a loura Ai, eu acho que eu fiz isso Taizinho Ele vai dançar com isso Quem, a outra quer dançar? T dissolveiga Tem que ser uma morena Tem que ter uma morena será que você tem uma moveunga? né? Vem Robertson Morena, o sol, comecei Comecei Boa, na rua, tem sua morena Cadê o meu? Quem quer dançar comigo? Mais uma, vai dançar comigo Vem Vem, vem, vem Vem, vem, meu senhor Cuidado, com a cabeça Mas vai te acertar Um outro, a senhora, faz te acertar Caraca Vem, vem Peraí, vem Comecei Tamar Comecei Flávio E você tem uma conversa, solteiro Solteiro, focado Solteiro, tem que fazer uma morena Todas Uma marinha que tava Isso ai E você, solteiro Solteiro O MC Luan teria uma seta de você Ai, vai dançar Flávio Apesar do seu lado lá, senhora, que o meu suco vai ganhar. Apesar do seu lado, meu parceiro. Rodolfo. Rodolfo. Tá selveira, Rodolfo? Não, eu tô acompanhando. Eu tô acompanhando. E o Euroma? Apesar do seu lado. Mas com a palavra que casado não pode, tem que descer. Mas o quê? O homem casado não pode. Então tu tá. Sua mulher é essa. Sua mulher é essa. Sua mulher é essa. Cê tá selveira aqui? Tô casado. Esse é o seguinte. Esse é seu lado. E aquele é meu lado. DJ, sói muita música agora. E o povo vai ajudar. Se o meu lado vai ganhar ou se o seu lado vai ganhar. Quero ver o seu lado dos casados lá se solteiro. Quero ver. Mas DJ, só sonho. Os caminhos, Kits. Os caminhos. Comutezame. Vamos. Primeiro. Danapos. Luiz. Danapos. Danapos. E esse é um lado. Danapos. 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 E aí Eu sabia que os casais Eu tinha uma das apanhadas Só me lembrar O guento do meu time Se defenda Só quem tá acompanhado Tá casado, tá torcendo com os casais Tá doicinho aí Ganhado Mas quem quer é ganhar Vocês dois são solteiros, olha que casal lindo Amei, amei Beija, beija, beija Beija Não se liga, não se liga Vai, não se liga Você é uma das apanhadas Não se liga, não se liga 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 Sim, você não se liga Imagina lá na câmera Depois que eu conheci uma bela Depois que eu vim para a dança Depois que eu vim como ela soa Depois que eu vim como ela se ação Só agora que eu esqueci Não se liga, não se liga Não se liga, não se liga Não se liga, não se liga Eu? Quando é o casamento? Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo A pergunta que não quer calar aqui, a Thaís está solteira na praia. Então, faz a fraquecia, eu acho que ele está assistindo a morte, eu não aboro, eu não aboro, eu não aboro. Fazendo em peixe. E você, de novo? E você? Eu estou solteira. Mas eu quero ter jogada na boca aqui hoje. Qual é o requisito de uma mulher beijar a sua boca? Eu sei quem perdeu esse beijo aí, eu quero beijar na boca. Então, fala aí qual é o requisito de uma mulher, o que ela tem que ter? Eu gosto das santinhas, meu. Cadê a santinha? 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 Tudo bem. O que é isso? Só quero avisar que os meus dançarinos também estão tudo solteiro E eu vou apresentar, eu vou apresentar meus dançarinos para as meninas O Julinho chegou, pra tocar o terror O Julinho chegou, pra tocar o terror É misturador, é prédio, é prédio, é prédio É prédio, é prédio, é prédio, é prédio É prédio, é prédio, é prédio, é prédio É prédio, é prédio, é prédio, é prédio Vou tirar meu papo e a maior satisfação O Julinho vai te ensinar a pinar na geladeira Vou tirar, me chutar, me chutar, me chutar Vou tirar, me chutar, me chutar, me chutar, me chutar Vou tirar, me chutar, me chutar Vou trazer na... O pônei Não tem nada de chão, não tem nada de chão Não tem nada de chão Tchau É por isso que eu sempre digo nos meus shows, se Felipe Ficou só pra mim, não era malvado no meio não. Um, dois, três, três. Um, dois, 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 três. machuca, machuca, machuca machuca, machuca machuca, machuca machuca, machuca 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 rapaz é isso que você queria? você ta bem Strции tu prepara caralho, minha muchuída eu fraquento à fé O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Minha vida, eu tô limpando você da minha vida Vem me ver, não joga assim Altra vez de girar, tira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Você partiu meu coração Minha adoração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Que já encaricou Um pedacinho da minha vida Só um pedacinho Você partiu meu coração Minha adoração Mas meu amor não tem problema Não vai achar com a minha vida Agora vai sobrar então Que já encaricou meu coração Um pedacinho Eu achando o rock doido esse aqui Que já encaricou meu coração Emilio Abraço Maraço tem alguém que tá fugindo da mulher hoje aí tem alguém que deixou a namorada e o namorado em casa e vem com o seu piogodinho sozinho eu vou dar um aviso pros homens, hein? nunca deixe a sua mulher pra ficar com uma periguete nunca deixe a sua mulher pra ficar com uma periguete faça que eu não sei o outro, fique com as duas e essa aqui eu tô mandando pra esse alguém a experiência e o nome da música é olha aí, meu amado e então tá com meu parceiro que ensina a lei que me parece assim, proibida por mim não é mais pra ficar com uma periguete e o nome da música é e depois ia me inscrever eu não sei, eu não sei, eu não sei só uma coisa por si eu não sei 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 O homem é sensível O homem é sensível Bebeu o tempo da casa Escatei o tempo do mundo Mais sem medo de ir Mais saudade Mais não é de Deus da baterada Mais só que me amarecer o tempo da casa Que uma dor é castiga Mais segredo aí 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 Chora que se eu não me engano Sabe o céu do Caribe? 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 A minha filha vai ser o Zane e o Esqueror E assim só Palantra a frente A menina e a inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Palantra a frente Fez cara mais carente Envolvido a patamar Começou o seu zinho Palantra Você pedeu o Corte Pedeu o Corte da Casa Escalava e marcou Percebeu a missão E a Ressabrada Na hora de ganhar uma baterada E a menina perdeu o Corte da Casa Eu vou te dar um papo reto, meu gordinho não finge Eu quero escutar os cristianos que não fingem Eu vou te dar um papo reto, patrinhão a falta de bombeira Eu quero escutar os cristianos que não fingem Então, depois que eu conheci uma dela Sarrar que depois foi igual dela zoar Depois foi igual dela sem canhar Só agora que eu me percebi Agora vai ter Dede outra solteira que eu sempre adoquei E aí Tamo junto, bagulho, bagulho Tamo junto Agora vamos sair da baú dele também Vamos fazer o jogo Vamos fazer o jogo É nóis, é nóis Vai, vai, vai Só vai ter se tremendo aí, filha Só me está esperando o incrível crocodilo da Missão Já tá Já tá Já tá Já tá Já tá Joga uma cena pra cima. Vamos fazer quatro. Vai, vai, vai. Um dezinho. Outras! 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 o que vai bem o Biblioteca É a sensação do Pará E você vai sentir de perto Você vai sentir de perto a pressão desse trocadilho aqui do animal Vamos fazer a foto, vamos fazer a foto oficial Eu gostaria que todo mundo jogasse a luzinha pra cima Pra registrar esse momento aqui Da Thaís Riada do trocadilho no Caribe Show O 3 em 1, 2, 3 Ai, palhaçada O 3 em 1, 2, 3 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 E você vai imaginar que tudo quanto ganha Muito obrigado pelo show Fiquem com eles Os DJ pessoal Tá lá, tudo preparado E vamos torcer até amanhecer Cadê o leitinho na perna? 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 Ei, mano, tá aqui já Pode assumir Cadê o leitinho na perna? 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 O que é isso? 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 O que é isso?